O deputado federal Kim Kataguiri e o deputado estadual Arthur Duval vão estar em Arassatuba amanhã. Eles vão apresentar o pacote de medidas do programa Locomotiva SP, que prevê um conjunto de projetos de leis para ajudar a economia em tempos de pandemia, auxiliar na vacinação contra a covid-19 e garantir a austeridade fiscal dos municípios. O vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, também vai participar da reunião.